Chegamos chuchuzinhos, chegamos people muito crazy do Me Salva Chegamos ao último episódio do Geo Delícia Mas lembrando que nunca é tarde pra conquistar a tua aprovação aqui com o Me Salva Então faz o seguinte, te inscreve aí no canal, aperta onde é que tá o botãozinho Algum lugar desse espaço-tempo, muito doido do YouTube E fica a dica, o Enem tá chegando e tem uma programação mais do que incrível Vindo por aí, aqui na firma Bom, mas vamos lá, vamos descobrir qual é que é a temática desse episódio E o que tu já sabe que tá escrito ali embaixo, né? Mas a surpresa vale igual e... Chuchu! Olha aqui! Toma! É atualidades, assunto que eu sei que vocês pediram demais E a gente vai falar de atualidades Roda a vinheta! Boa noite! Segundo pesquisa, estudantes brasileiros que estudam com o Me Salva e acompanham o último episódio do Geo Delícia Certamente irão mandar muito bem no Enem 2021 Sim, chuchuzinho! Nos últimos anos o Enem vem cobrando muito a questão de atualidades como repertório sociocultural Tanto na parte de questões quanto na parte de redação E aí, estudante tem que dar bem informado E como você pode se informar? Bom, chuchu, mantendo uma rotina diária de 20 a 30 minutos onde tu vai acompanhar tudo o que tá acontecendo E aí tu vai utilizar, né? Tu vai fazer a leitura de jornais, noticiários, podcasts, newsletters, até mesmo redes sociais Ah, mas eu não sei qual! Bom, aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixei uma série de links de fontes confiáveis que tu pode utilizar E vamos começar com as primeiras atualidades que podem aparecer na prova do Enem A primeira atualidade que pode, muito provavelmente, aparecer na prova do Enem Desrespeito aos impactos ambientais sobre os biomas nacionais E aí vale lembrar a questão do desmatamento no bioma Amazônia Quando a gente tá pensando nessa formação vegetal na Amazônia O desmatamento vem aumentando desde 2017 Aliás, de 2019 pra 2020 a gente teve um aumento na taxa de desmatamento de 9,5% É o maior aumento da última década, chuchu! Tô com o alarme! O motivo pro aumento do desmatamento são variados A gente considera aí uma expansão da fronteira agrícola Uma expansão da agricultura e das áreas de pecuária em direção ao bioma Amazônia A gente tem os projetos de mineração, criação de hidroelétricas E claro, né? A gente tem os projetos de integração com a construção de estradas, ferrovias Que acabam gerando também uma ampliação da taxa de desmatamento As consequências desse desmatamento, bom, são várias A gente tem o processo de savanização da Amazônia Alterações climáticas A intervenção na dinâmica dos rios voadores Que geram chuvas, contribuem com as chuvas na região sudeste, centro-oeste e sul do Brasil Além do desmatamento na Amazônia Talvez apareça uma questão também nos incêndios no Pantanal Chuchu, a gente teve em 2020 Cerca de mais ou menos 35% da área do Pantanal sendo consumida pelo fogo Segundo os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais O fato é que, quando a gente pensa nesses incêndios no Pantanal Houve uma convergência de elementos tanto antrópicos quanto elementos naturais Para que esses eventos acontecessem Chuchu, e as causas para esses incêndios no Pantanal são três A gente pode elencar aqui, primeiro, estiagem Vamos fazer uma observação primeiro O Pantanal, o Mato Grossense, está na região do estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul E que também se prolonga em direção ao Bolívia e ao Paraguai Ele está numa região de clima tropical Bom, o clima tropical, não esquece Tem uma sazonalidade pluviométrica Uma estação chuvosa e outra seca Mais exatamente, o verão chuvoso e o inverno seco Só que essa região do Pantanal que está em clima tropical Ele tem uma taxa pluviométrica um pouco mais baixa Por exemplo, na região central do Brasil Onde a gente tem o bioma cerrado Também é clima tropical A média pluviométrica anual está em torno de 1.400 milímetros Isso concentrado no verão No Pantanal a média é um pouquinho menor Está chovendo em média em torno de 1.000 milímetros ao ano Concentrado no verão O problema é que em 2020 Nós tivemos uma média pluviométrica 50% abaixo do que é o normal E isso implicou numa dinâmica de redução Do volume de água dos rios Que inundam a região Lembrando que o Pantanal é uma planície Uma planície inundável E portanto os rios quando eles não inundam Essa área alagável Tu vai ter a vegetação ficando mais seca Isso é favorável à propagação das chamas Segundo fator Efeito de borda Quando a gente está pensando em efeito de borda A gente está pensando o que? Um desmatamento intenso nos outros biomas Que circundam o Pantanal Na Mata Atlântica No Cerrado E na parte sul da Amazônia Que nós falamos anteriormente O fato é que No momento que a gente tem uma expansão agrícola Para esses outros biomas A gente acaba tendo um desmatamento mais intenso Reduz a evaporação d'água E a partir daí As chuvas As precipitações Na região do Pantanal Tendem a ser abaixo do normal Efeito de borda E o terceiro fator É exatamente O avanço da fronteira agrícola Em direção ao Pantanal Chuchu Segundo o relatório Da perícia Da polícia matogrossense Os focos de incêndio Que nós tivemos no Pantanal Em 2020 Foram promovidos Pela ação humana Por agricultores E aí Com a vegetação mais seca Uma média pluviomédica Abaixo do normal Esse fogo Isso gerou Condições favoráveis A propagação do fogo E aí os impactos Tanto na flora Quanto na fauna Foram muito intensos Quer mais uma atualidade? Ah Então tem uma Que pouca gente ouviu falar Que é A pandemia do novo coronavírus Ah Sim, Chuchu Ela pode aparecer na prova Mas como? Segue pra mãozinha Pra gente entender melhor Opa Falou em pandemia Vamos colocar aqui Pandemics Certo? E aí Dentro das questões Da pandemia Ressalto O mais importante É tu lembrar E discutir E pensar Nas dinâmicas Lá no seu início Lá em 2020 Certo? Então entra aí Um ponto Que eu considero Bem importante Na relação Entre atualidades E a prova do Enem É tu fazer uma relação Entre o início Da pandemia E o processo De Globalização Hã? Como assim Relacionar Pandemia e globalização? Dá uma olhadinha Nessa imagem Aqui da esquerda Tá? O que a gente Tá percebendo aqui? Eu tenho no mapa Da parte superior Aviões no ar Rastreados em Dezembro de 2019 Avião em movimento Né? Então tu percebe Onde tem mais manchas Amarelas São mais aviões Em movimento E no mapa De baixo Casos confirmados De covid-19 Em março De 2020 E lá Né? Faz-se uma eternidade Atrás Quando tava começando Essa bagaça Né? Essa bad trip Que a gente começou A viver Março de 2020 Show? E o que a gente Percebe De semelhante Entre Essas áreas Aqui Chuchu Repara Eu tenho Onde começa A Né? A propagação Do vírus Na China Na cidade Wuhan E depois eu vou Fazendo esse caminho Aqui ó Não é? De propagação Do vírus E ele vai Se Alastrando Consideravelmente Na Europa Depois Estados Unidos E por aí vai Olha aqui Se eu pegar Os lugares Com as maiores Manchas Amarelas Ou seja De maior circulação De aviões Então eu tô pensando Que o meu fluxo De circulação De pessoas Especialmente Questões comerciais Turísticas E tal Se dá Nesse eixo aqui Leste asiático Europa Estados Unidos Se eu pensar Na lógica De maiores áreas De concentração De casos De covid No início Leste asiático Europa Estados Unidos Então eu penso Esse deslocamento Da população Como um elemento Da globalização E isso Facilitou A circulação Do vírus Por aí Tá? Então essa relação É bem interessante Agora A gente também Pode partir Para uma outra lógica Nessa outra lógica A gente pode pensar Quais impactos A pandemia Trouxe No nosso dia a dia E aí É interessante Fazer muito A ligação Entre pandemia E as questões Sobre negacionismo Científico Que a gente viu Sendo propagadas Muitas vezes Da não existência Da não existência De vírus Ou das questões De dúvida Em cima Da vacina Né? Ah O vírus Ele não Não existe Eu não preciso Me proteger Porque não vai dar nada Atenção aqui Certo? Negacionismo científico Num momento Que a gente está vivendo Né? O que a gente vai chamar De um Meio Técnico Técnico Científico Científico Informacional Olha o Milton Santos Aí Beijo Miltinho Meio técnico Científico Informacional Ou seja Onde a ciência E a tecnologia Ganham grande Relevância No nosso dia a dia Negar a ciência Parece Muito contraditório Depois A gente pode considerar A questão Que com a pandemia Surge Ou reclode Em uma forte Polarização E até Extremismos A partir Da noção De que a gente vai ter Por exemplo A polarização De discursos políticos Extremismos De posições Em relação Vai tomar vacina Vai tomar vacina Vou usar máscara Não vou usar máscara Agravamento Das desigualdades Socioeconômicas A relevância Em uma discussão Bem importante Foi feita especialmente No Brasil Né? No que se respeita Um sistema Único De saúde E a ideia Da pandemia Impactando A economia Poderia A gente poderia discutir Ah, o auxílio emergencial Foi bem feito Não foi bem feito Teria que acontecer Não teria que acontecer Então são várias discussões Que a gente entende Né? A respeito Exatamente Da pandemia E deixei por fim A questão das mudanças demográficas Impactos Que a gente vai ter Tanto sobre a taxa De natalidade Quanto taxa de Mortalidade E isso gera E até poderia colocar aqui Desemprego Profundamente Afetados Opa Por essa dinâmica aí Tá certo? Preparados? Vão conquistar a aprovação? Sim, sim Salabim, bim, 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 bim Claro que sim E aqueles que ainda não Estudam com o Insalva Calma que dá tempo Acessa Insalva.com E escolhe o plano ideal Pra você Chuchu Chegou o fim A temporada Do MMO Oh não Não Por quê? Por quê? Mas Coisa boa Rolou por aí, hein? Pô Flavinha dando show Em química O Brunão com biologia A parte do Caio Com matemática Até o Tune Falou de física Fingiu que fala física Mas Fechamos com A melhor Geografia Como não seria assim Tá? E eu desejo a todos vocês Muita sorte Desejo a vocês todos Uma baita Prova Garanto que a preparação Que vocês estão tendo Aqui no Insalva Ela é incrível E os resultados positivos Vão Vir E claro Calma Não é porque terminou A temporada do MMO Aula Que a gente não vai se ver mais Tem muita coisa ainda Aqui no Insalva Tem as aulas ao vivo Tem preparação Ainda Para a prova do Enem Aula programação Incrível A vista Calma Que o que é teu Tá guardado Tá bom Chuchuzinho Bom Olha só Beijo pra vocês Não esquece de Se inscrever no canal Ativar as notificações E Eu esqueci Eu esqueci Não acredito Sim Tá Eu não acredito nisso Oi Ficou bom Ficou bom Ficou bom Estão falando isso só pra vocês Porque eu não sei falar Newsletters 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 Tava bonitinho Falei certo Newsletters Mas eu tô ficando nervoso Mas eu tenho Não vai né Te inscreve no canal Ai vocês ficam mexendo a mão Eu já fico nervoso Assim ó Meu Deus Eu quase enfartei agora Se inscreve no canal E ativa as notificações Inscreve e ativa Inscreve e ativa Inscreve Ativa Inscreve e ativa Inscreve e ativa